Vai ser no domingo, o dia tão esperado. E o resultado dessas longas semanas de campanha, de trabalho duro para muita gente, vai ser finalmente conhecido. E a pergunta que a gente naturalmente se faz é, quem vai ganhar? Mas ela não deveria ser a única. Deveríamos perguntar ainda, como vamos sair dessa? Haverá paz depois de uma disputa tão acirrada? A divisão está muito clara, a gente vem em casa, na rua, no trabalho, na escola, entre as crianças, como a Raquel nos lembrou aqui um dia. Vivemos um ambiente tão preto e branco, que parece que não tem espaço, não apenas para outras cores, outras matizes, mas para perceber que o Brasil, depois dessa eleição, vai continuar existindo, gente. As pessoas vão continuar aqui e precisando de muita coisa. E para ter um país melhor, a gente vai ter que conversar. Conversar como fizemos aqui, nesta arena, durante todas essas semanas, com inteligência. Algumas caneladas também, é verdade, mas ouvindo, questionando, aprendendo, sugerindo, cobrando resultados. Só duas coisas são certas agora. No domingo a gente vai votar e depois temos um encontro marcado na apuração. E na segunda-feira estaremos de novo aqui, com a mesma disposição, com a mesma vontade de fazer jornalismo e contribuir para um país melhor.